O Brasil recebeu civis e militares colombianos em homenagem à cooperação e solidariedade com as vítimas e familiares do acidente com o avião da Chapecoense, que resultou na morte de 71 pessoas. Os homenageados foram condecorados pelo governo brasileiro com a Ordem do Mérito da Defesa e a Ordem de Rio Branco. O prefeito de Medellín recebeu, em nome da cidade, a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. As condecorações hoje outorgadas procuram simbolizar os laços de amizade que já eram fortes, mas que agora ficam ainda mais fortes, unindo brasileiros e colombianos. O Brasil os recebe de braços e coração abertos e com imensa gratidão pela solidariedade que depois se estendeu a todo mundo a este fato que tanta tristeza nos trouxe. Então, dentro dessa tristeza, dentro disso tudo, um momento de alegria, de confraternização e, sobretudo, de paz e de proximidade entre Brasil e Colômbia, que estão muito, muito mais juntos e mais próximos. Entre os heróis estava o adolescente Johan Castro, que ajudou no resgate das vítimas. Ele conta que foi a primeira vez que andou de avião e, apesar do momento triste, expressou sua alegria em conhecer o Brasil. Estou muito alegre. O prefeito de Medellín, Frederico Gutierrez, também foi condecorado por ter desprendido todos os esforços para auxiliar no resgate da tragédia. Na ocasião, ele agradeceu ao Brasil pela homenagem prestada aos seus compatriotas. Brasil e Colômbia, irmãos por sempre. Muito obrigado.